Eu queria dar rolê hoje com uma menina que faz, com uma menina não, com um cara que dava rolê dois anos atrás e eu não consigo, porque a pessoa é outra pessoa. Tipo, a pessoa já não gosta mais de fazer as mesmas coisas. Não, não tem esse negócio de ir entregou, pô, vocês nem sabem se eu sou heterossexual, qual foi? Porque se for menino, menino, tanto faz, mano. Mas falando sério, assim, tipo, tem muita gente, porra, que eu fiquei sem ver a pandemia inteira e agora eu quero sair com a pessoa falando, Pô, e aí, vamos retomar aqueles bagulho lá, aqueles rolê que a gente dava e a pessoa, mano, tô com um filho, irmão, tô, que isso, tô, tô gordo, não consigo, tô calva, irmão, não dá. Pô, não consegui sair não, mano.